Olá, gatas e garotas! Bem-vindos de volta! Se você está por aqui de novo, isso quer dizer que o conteúdo de Cris está valendo a pena por conhecimento. Seja bem-vindo! Trazendo aqui mais uma patologia neonatal. Esse manequim eu tentei da melhor forma possível demonstrar uma gastrosquises. O que é uma gastrosquises? É o intestino do bebê. Ele nasce exteriorizado, para fora do abdômen. Quando esse neném é diagnosticado ainda intraútero, ele vai normalmente nascer de parte cesárea, em uma das referências aqui do estado da Bahia, para que esse neném possa passar o mais rápido possível pelo procedimento cirúrgico, tá? Para que coloque esse intestino para a cavidade abdominal. Aqui é um saquinho estéreo, né? Que a gente vai fazer o envolvimento desse intestino que está aqui. Faz aqui, arruma ele bem bonitinho aqui, para não entrar e não vazar. E aí vai colocar soro fisiológico dentro desse intestino aqui, para umedecer. Porque se a gente não umedecer através do soro fisiológico, vai necrosar. Aí vamos estar aqui, ó, fechando e deixando assim, hiperestendido assim, emarradinho aqui, ó, para estar realizando esse transporte. O tratamento pode ser cirúrgico ou telado. O neonatologista introduz uma tela nessa região aqui e faz tipo esse tratamento mesmo, de estar fazendo uma sucção na tentativa de, do próprio organismo reabsorver esse intestino que está todo aqui fora. Se você quer mais, saber um pouco mais sobre cuidados de RN com patologias, má formações, sigam aqui a Partos Cursos, que eu tenho certeza que vocês vão adorar as novidades. E me sigam lá no Instagram, arroba Partos Cursos.